Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui por Buenos Aires. Dá o play e aproveite as dicas. Bom dia, mais um dia aqui em Buenos Aires. Nosso terceiro dia, né? Terceiro dia. Terceiro dia, a gente vai tomar um cafezinho aqui do lado, na rua mesmo do nosso hotel, na esquina. Hoje o nosso café da manhã é no Anitta Café, ó. Tá vendo? Anitta Café. Fica bem aqui pertinho da hospedagem onde a gente tá. Aí na frente tem uma West Virginia. E aí assim que chegar, a gente já mostra pra vocês o quanto que ficou também. Ó, meu coraçãozinho com um suco. O Leo pegou dois pequenos, pode vir. Graças a Deus. O Leo pegou um cafezinho expresso e um suquinho. Bom, quem falou que Buenos Aires é super barato, a gente se enganou. A gente tomou café lá, deu R$ 47,00 convertendo. É mais barato do que o de ontem, né? Você lembra quanto foi ontem? Nem lembro quanto foi ontem. Ah, não lembro não. Mas mesmo assim, gente, até agora, café da manhã, almoço, jantar, a gente não achou nada barato. E nem no mercado, não tem nada barato aqui. Não. Então essa é a realidade, tá? Eu não vou mentir pra vocês, vou mostrar tudo que for realidade aqui. Agora a gente tá indo lá pro lado do centro fazer os pontos turísticos de lá. Vamos de metrô, porque pelo menos o metrô é barato. Apesar de a moeda deles valer bem menos que a nossa. Ser desvalorizada. A vista nossa. Mas tipo, na hora que você converte, o valor dá. Quando não dá parecido com o valor da gente, convertendo em reais, dá maior. Exatamente. Acabamos de chegar aqui na Plaza de Maio. É a praça mais antiga, gente, aqui de Buenos Aires. Ela foi fundada em 1958. Ela é cercada por alguns edifícios aqui. Entre eles, ó, aqui atrás tem um que se chama Cabildo. Que tem uma torre com relógio. Esse relógio ali é espanhol, se eu não tô enganada. Aqui também tem a famosa Casa Rosada, que tá aqui na minha frente. E essa praça tem uma curiosidade legal. Tem um pedacinho de nós brasileiros aqui também. Parece que essas palmeiras que são plantadas aqui, ó. Tá vendo? Elas vieram lá do Rio de Janeiro. Então tem um pedacinho de Brasil aqui também. E aqui atrás a Casa Rosada, que é onde fica a sede do governo argentino. A Praça de Maio está rodeada por imponentes edifícios históricos. Dentre eles, um dos que mais se destacam é a Casa Rosada, que atualmente funciona a sede do governo argentino. O Obelisco, conhecido como a Pirâmide de Maio, foi erguido em 1811 para comemorar o primeiro aniversário da independência do país. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, ó, essa Florida é uma avenida bem grandona, tem várias lojas, vários comércios, vende de tudo aqui, ó E o pessoal fica querendo muito trocar, trocar dinheiro, fazer câmbio Mas tem que tomar cuidado aqui, você pode pegar nota falsa, tá? Mas não quer dizer que não seja, que em todas as lojas sejam afim Gente, ó, muito mais caro do que no mercado, e muito mais caro também do que no Caminito ontem, viu? Eu estou na Florida Então dei uma pesquisadinha, porque tem lugar que cobra muito mais caro Ó, de lá de onde a gente estava, da Florida, a gente caminhou até o Obelisco, deu mais ou menos uns 10, 15 minutinhos Aí a gente vai tirar foto naquele BA, né, que é a inicial de Buenos Aires, que está por aqui em algum lugar E eu vou procurar pra vocês Essas ruas aqui tem muita, muita coisa, muita informação Então a gente foi andando, acabou até que se distraiu, foi bem rápido E aí, Tico, o que você está achando? Está gostando? Muito lindo Ah, eu gosto desse lugar Muito bonito, né? Uma experiência surreal Já aprendi até o cabelo Já achou bem a gente Ah, está aqui, ó, na frente Cadê? Aqui, ó, na frente Aqui não dá pra ver, está misturado Está camuflado Ó, eu achei Porque aqui é uma mistura de Europa, com um pouquinho de Chile e alguns lugares no centro É uma mescla, né? É, um pouco de centro de São Paulo também É uma mescla de lugares, sabe? E aí se deu Buenos Aires Né, amor? Aqui os edifícios são bem antigos, muito bonitos Mas assim, são conservados, né? Pelo menos a maioria aqui no centro é muito conservada Verdade Chegamos aqui no Obelisco, gente O tempo está fechando, parece que vai chover, viu? Aí aqui, ó, você consegue tirar foto aqui no meio Ou ir ali, está vendo? Ali onde está escrito Polícia de la Cidade Vou dar um zoom Você consegue subir ali e tirar uma foto com o Obelisco Aqui atrás tem as iniciais de Buenos Aires E o Obelisco, ele fica aqui entre a Avenida Corrientes Que é considerada Brother Brasileira Que é essa avenida que a gente estava passando E a Avenida Nove de Julho, que é essa daqui Que é a mais larga da América Latina Ela é realmente bem larga, tá? Ela começa lá, vai até a outra ponta E é bem grandona, bem maluco o trânsito aqui Tem que tomar cuidado, ó Chegamos aqui no BA E tem uma fila enorme aqui atrás pra tirar foto Mas sejam espertos Se você tirar foto desse ângulo, não pega as pessoas Entendeu? Então vale a pena você tirar foto com esse ângulo aqui Você pode ficar em pé aqui atrás Não vai pegar e não precisa pegar a fila também Olha, posa bem no tênis bilé Gente, aqui a gente já chegou... No fim No cansaço No fim das forças Aqui atrás está o... Como é o nome, amor? Nossa, esqueci agora O P. Amnésia também É o... A gente está naquela parte de cima que eu mostrei pra vocês Aqui é o Obelisco O Obelisco Aí tem ali as iniciais, né? E Brunais Áries que a gente já viu também E agora vai ter um cansaço E não está quente, não está sol Mas está muito quente Está abafadíssimo Está mormaço, né? Então a gente já está todo grudando, sabe? Suado E isso me deixa super irritada E o tempo aqui está feio Tipo, parece que vai chover Mas não vai Até que está ventando bastante Mas mesmo assim Está bem mormaço Amor, eles não têm medo não, besta Ela falou assim, gente Ó, eu vou correr ali para os povos voar Não voa não Olha só, andando aqui E no sentido A gente está procurando a Galeria Lafayette A gente passa numa loja que vende Notas antigas E olha o que eu achei, gente Cruzado, antigo do Brasil Tem de todos os países Venezuela Tem da Alemanha Nossa, mas eu Eu nunca tinha visto um cruzado na minha vida Essa de baixo é cruzado Essa daqui, ó Quatro Essa daqui em cima já é de Moçambique Mas, ó, cada nota São 4.800 pesos Ou são as quatro notas Alguma coisa assim Nossa, eu vou viver disso E aí A gente passa aqui Chegamos em mais um ponto turístico Também de metrô, gente É super fácil se locomover aqui de metrô Esse aqui é o prédio da faculdade de direito E ali do lado Não dá pra ver, eu acho Aqui, ó, por aqui Pra cá, aqui Fica a Florale genérica Vou tentar ir lá próximo E vou mostrar pra vocês Mas a gente andou muito hoje São mais ou menos umas 3 da tarde E a gente andou muito Muito ponto turístico, muito lugar que a gente conseguiu filmar pra vocês Pra mostrar aqui no vídeo Vamos tentar almoçar ainda Almoçar porque A gente não conseguiu parar Mas valeu super a pena Dá pra fazer muitos pontos turísticos em um dia só É só ficar disposto a andar Gente, chegamos aqui em mais um ponto turístico Essa é a Florale genérica Ela fica exatamente do lado do prédio de direito Então você desce no metrô Faz uma fotinho lá em cima da ponte E depois tem aqui pra dizer que, ó É como se fosse um parque aqui também A Flor, ela tá em reforma E até hoje ela continua em reforma, né? Mas ela é muito bonita Vou tentar achar uma foto dela de noite Que fica iluminada Fica bem legal E aqui, pelo que eu entendi, é um parque Tem uma desprestadeira Dá pra vocês lerem livro, descansar Fazer o que vocês quiserem Nesse espaço aqui Ó, gente, um pouquinho mais de verde Espeçado, né? Essa pétala aqui, ela tá caída E aqui, ela lá de trás, pelo jeito, também Vou tentar pesquisar Ver o que aconteceu E se eu conseguir, informações eu coloco pra vocês aqui Mas ela é bem bonita Bem grandona Tá? E eu acredito, sim, que vale a visita, sim O prédio ali ao lado Ali tem uma ponte Que foi onde foi que eu tirei as minhas fotos Do outro lado também tem uma área verde Bem distente Só tem uns brinquedos pra criança ali do outro lado Bem bonito Gente, de pertinho Ela tá bem destruída, tadinha Que pena E é um ponto turístico tão lindo Uma pena Agora sim, devidamente descansados Tomamos um banho Estamos cheirosinhos, né amor? Sim A gente tá indo agora tentar Uma vaguinha ali no Dom Julio Descansados não, viu? É Descansado é questão de dias, né? Porque a gente viaja pra descansar Não pra descansar Mas a gente tá indo ali agora no Dom Julio Pra tentar colocar o nosso nome na listinha Porque a gente não fez reserva Pode? Não, reserva Só pelo milagre ali Só pra daqui a dois meses As reservas deles Então a gente não fez Obviamente Vamos tentar Que a gente é brasileiro E não desiste nunca, né? Isso aí Chegamos aqui no Dom Julio E só tem Colocamos o nome na lista de espera Tá previsto pra 10 horas da noite São 6 e meia mais ou menos A gente vai ver se vai ter paciência pra guardar E se vale a pena, tá? Desistimos, gente Do Dom Julio Porque estava em 4 horas de espera A gente veio nesse lá carneceria Que também é indicado Fica a 8 minutos do Dom Julio Andando Tem que ter reserva Porém não tem gente aqui, tá vendo? Aguardando E eles deram 5 minutinhos pra gente esperar Se não chegar Daí a gente come aqui Ó, chegou uma entradinha aqui O pão quentinho E o tutano Tá? Tem que tirar o negocinho do tutano aqui do outro E comer Olha a cara dele Isso aqui Só conhece, meu filho Quem conhece já sabe Cada um pra seu gosto Chato Chato demais E eu tô provando Não tem gosto de nada Acho mais Pega aqui a gordurinha aqui Olha quem resolveu provar Tá tão ruim assim? Tá vendo? Não sejam julgadores assim Experimentem primeiro Depois vocês julguem Né, Leonardo? Aqui, ó Já tá até acabando com o tutano, ó Ó, a gente pediu uma provoleta Que é um cachinho Com molho E peras aqui em volta Vou provar Devo estar com uma cara boa Gente, ó Chegou então a nossa carne Nosso corte É bem grande, ó Tem mais ou menos Umas duas mãos aqui Tem uns 400 gramas Mais ou menos Um purêzinho E as batatas Que a gente pediu Bom dia Nosso último dia Aqui em Buenos Aires Amanhã a gente parte Mas não pra casa A gente parte Pro nosso segundo destino Aqui na Argentina A gente tá indo tomar café Estamos já prontos Estamos indo tomar café Se der certo No café Tortone Se não tiver muita filha E muita humilhação Porque aqui o negócio É ser humilhado Ó o lookinho hoje Bem fresquinho Tomara que não faça Muito calor Gente, não deu nem 5 minutos De espera até agora Olha como é lindo aqui dentro Olha essa parte do teto Onde a gente tá A gente tá bem no final Bem bonita, gente Olha aqui dentro Tem uma opção aqui De chocolate quente Com 3 churros Por 8 mil pesos Acho que eu vou pegar Essa opção Porque já vem o churros Porque eu quero provar O churros daqui E aqui tem um sanduíche Tem um tostado Que é como se fosse Nosso misto quente Tem as médias lunas Com queijo Esse ramon Presunto Com queijo Que é isso aqui As médias lunas São o croissant Que a gente tá comendo Todo dia E o croissant daqui É muito gostoso Daqui da Argentina Aí além disso Se eu quiser pegar churros Cada churro Sai mil pesos Média lunas Aqui acho que estão Tudo doces Gente, acabamos pegando Essa opção aqui Que é pra duas pessoas Com 26 mil pesos Que dá mais ou menos Uns 133 reais Por quê? Porque já tá A gente não vai almoçar Então a gente só vai jantar Então vem muita coisa Que eu vi na mesa Do casal aqui ao lado Então vem duas infusões Que é ver vinho Um chocolate quente E um café Que terça goleão Vem dois copos De suco de laranja Aí vai vir o tostado Que eu acho que é tipo Um pão na chafa Vem alfajor Brownie Duas medelumas Que são os É... Croissant Churros Manteiga E marmelada Que você pode usar Para o tostado Para a medialuna Ou para o churros Eu acho que vale mais a pena Porque se a gente fosse Tomar tudo o que a gente Tinha a gastar aqui Ia dar isso ou mais Gente, olha o tanto de comida É muita coisa Como a gente vai comer Não sei Não sei Vou pedir para levar Com certeza Nossas bebidinhas Faltam o café E o chocolate Tá bom? Tá O chocolate quente é o melhor Que eu comecei agora Bem fobinho Do jeito que eu gosto E ainda veio aqui Uma quantidade a mais E se você não gosta muito Tem leite Se você não gosta disso Se não gosta de tudo Tem água com gás Se não gosta de água com gás Tem o café preto E isso Tá muito bom O tostado Que é Torrada É uma torradora Muito bom A manteiga deles maravilhosa Ó, ainda sobrou tudo isso aqui Porque eu não vou comer Nem o Léo vai conseguir Eu não consigo mais beber suco Sobrou geleinha Tá uma delícia Tá, de laranja Um pouquinho de chocolate E café E aí, amor Valeu a pena? O chocolate acabou Valeu a pena? Muito bom, né? O doce de leite Eles vendem aqui, tá? Achei muito gostoso Bem grosso Bem forte Gente, olha que bonito Esse espaço Não sei se é usado ainda Mas tem umas estátuas Aqui atrás, ó Tá vendo? E aqui já é o café Aqui do lado Tem esse espacinho Pra tirar foto E muita história Aqui nessas paredes, viu? Pelo que eu vi O café foi fundado Em 1858 Gente, é outra Um grande espaço Aqui também, ó É uma sala do tempo Que aí ele conta Toda a história Do café Tortore Ali a fachada Bem legal E aqui é uma outra sala E ali depois da porta Já é o café Onde a gente estava Se alimentando Uma sala basicamente Igual a outra Que conta um pouco Da história aqui Do local Lá do Dom Julio Saímos direto Pra livraria É o Ateneu Que é uma livraria Lindíssima E é um dos pontos turísticos Aqui também Vou entrar lá dentro E mostro pra vocês Wow E aí Come closer Dance for me Easy tiger Easy Let your hair down Come closer Let me see All your million faces And all your million mistakes You don't need to hide Come closer So that we can be Together Everything that has been Don't matter no more We've burned it All those whirlwinds Can't touch us Gente, como aqui Já é totalmente diferente De todos os lugares Que a gente andou Aqui ainda é Palermo E Pra um lado Pra lá É o Rosedal Pro outro lado É o Jardim Japonês Fica um próximo do outro Gente, eu acho que vale Super a pena Pegar esses ônibus De turismo, tá Pegar algum Algum plano Que eles fazem Todas as paradas Eu acho que vale Super a pena Até me arrependi Acredito que não seja Tão caro E vale mais a pena Do que ficar andando De metrô Porque pelo menos Você vem aircondicionado Aí e vai sentadinho Gente, pelo que eu entendi Aqui é o Rosedal Que é um parque De rosas Que na verdade Não deve ter muitas rosas Por conta de Estarmos no fim do verão Já No comecinho do outono Só que a gente tá Andando em volta dele Faz tempo E não acha a entrada E lá do outro lado É o Jardim Japonês Então a gente vai Caminhar até o Jardim Japonês Agora Porque tá bem calor Então tá ficando Difícil pra andar Tá muito cansativo Gente, essa parte Faz parte do Do Rosedal A gente não tá dentro Tem o portão ali Que divide E essa parte aqui Você consegue ter acesso Pela avenida mesmo Tem muito patinho ali Ainda mais fofa Andamos igual Uns condenados Achando que o Jardim Japonês Era aqui E não é aqui Gente Ainda são mais Três quadras à frente Eu não vou ir Vou me contentar Com esse eco parque Que é lindíssimo Inclusive tem um carrossel ali Tem uma parte Para as crianças Brincarem Tem Bebedor de água Tá Deixa eu até molhar Minha mão Que tá um calor Bem geladinha Gente Olha esse bichinho Que fofinho Não sei se é uma mini capivara Não, Léo Se você mexer Ela vai querer Ir atrás de você Léo O que você falou pra mim? Que não era de verdade? É Eu vi Eu vi de longe Eles mexendo Olha Nossa Parece uma capivara Misturada com Um viadinho Gente Que engraçado Eu vi de longe Eu vi de longe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem vários animais nesse parque aqui, pelo que eu tô entendendo. Mas ainda não entendi qual é o intuito do parque. Tchau, tchau. Você vai encontrar alguns animais soltos, dentre eles a lebre patagônica, pavões, tartarugas, flamingos, girafa, elefante e entre outros animais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha que lindo esse lugar Aqui em cima tá vazio Porque tem mesas disponíveis lá em cima ainda Se você chegou até aqui, muito obrigada Não deixe de se inscrever no canal E deixar o seu joinha Porque isso ajuda muito Não perca o próximo vídeo Vou mostrar todos os restaurantes em detalhes Que fomos aqui em Buenos Aires com preço Música